É com alegria que eu canto os parabéns para o Isaías neste dia 7 de novembro, que faz nove aninhos. Parabéns Isaías, filho do Tira do Mangualde. Assá! Os parabéns, os parabéns, os parabéns, os parabéns para o Isaías. Os parabéns, 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 os parabéns. Parabéns, 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 Parabéns para o Isaías Parabéns, 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 Parabéns para o Isaías Parabéns, Parabéns, Parabéns para o Isaías Parabéns, 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 Parabéns Parabéns, Parabéns, Parabéns Sua família está contente, assá Parabéns, parabéns 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 para o Isaías Parabéns, parabéns, parabéns para o Isaías Um, dois, três